Olá pessoal, eu sou Hector e este é o seu canal, vamos observar o céu? Vamos dar uma olhada nos planetas que enfeita o nosso céu do turno. A lua dança perto dos planetas nestas noites, nesta segunda dia 12 de agosto. O astroprateado está perto de Saturno, ambos em Sagitário. Aquela constelação que parece mais um bule, para mim parece mais uma chaleira. Não tem como não ver Saturno e Júpiter, Saturno está mais perto da lua. É o astro que mais se destaca perto da lua e mais acima de Saturno, veja Júpiter dando seu charme. Se você vir Saturno mais de perto, verá seus anéis e talvez a divisão de Cassini. Esta faixa aqui em preto é a divisão de Cassini. E se você vir Júpiter mais de perto, verá suas quatro luas galileanas. São as luas maiores de Júpiter. E assim descobriu-se que não era só terra que tinha um satélite natural. No início da noite as luas de Júpiter estão assim. Io, Europa e Ganymede aqui embaixo. E Calisto lá em cima isolado. Às nove da noite você verá somente três luas. Pois tem uma que se escondeu atrás de Júpiter. É Io. Não pense que Io foi fazer xixi. É apenas uma eclipse da lua do planeta grandão. Ainda antes da meia noite, Io reaparece para se juntar às suas irmãs. Para olhar mais de perto, você vai precisar, logicamente, de um telescópio ou um binóculo astronômico. Perceba que após os três astros da noite passarem pelo Zenit, que é o ponto mais alto do céu, a lua vai ficando do lado de cima desses dois planetas. Vênus, sem chance, está ainda mais perto do Sol, não sendo visível. Para os caçadores de Netuno, o gigante gasoso ou gigante gelado está indo em direção da estrela FII, com magnitude de 7.83 e em oposição ao Sol, sendo iluminado 100%. Boa sorte com seu telescópio para localizar Netuno. Urano está nascendo embaixo de peixes, também ao leste, com uma magnitude mais atraente, 5.76 e quase 100% iluminado pelo Sol. Para localizar Netuno e Urano pelo telescópio, é bom aguardar a lua nova, pois a lua não gosta muito desses dois planetas, não. E nesta noite que passou, aconteceu o pico da chuva de meteoros Perceidas. A chuva de meteoros Perceidas ocorre ao norte. Quanto mais ao norte você estiver, mais você vai ver. É uma importante chuva de meteoros que enfeita os céus dos habitantes do hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, você consegue ver alguns poucos meteoros riscando bem no horizonte ao norte. O pico da chuva já passou, mas nas próximas noites ainda é possível ver alguns meteoros dessa importante chuva de meteoros, que eu não dei muita bola para ela. Vou ficando por aqui, para ficar mais fácil de editar esse vídeo e postar tempo para você. E a ladainha é a mesma, deixe aquele seu poderoso like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Se for novo nesse canal e gostou, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Ative o bendito sininho e até a próxima. Fui!